Salve turminha, Favi aqui, vou mostrar pra vocês um pouco do F1 2021 em uma volta on-board na Astral. Acabei de configurar o volante. O som do jogo é uma coisa que me impressionou. O freio não estava funcionando, eu estou testando, ok? Agora está ok. Estamos com o acerto aqui, padronizado. Anulou, mas não tem problema. Lembrando que, infelizmente, não está atualizado ainda o circuito. A gente está com essa chique aí, né? Reparem o motor do turbo lá no fundo. Lá no fundo tem o turbo do híbrido aqui. Nossa senhora! O handling, por exemplo, mudou bastante. Na minha opinião. De forma como eu te segure o carro. Durante o papo, a gente teve com os Raiders, ou seja, da Hot Masters e da EA, com eles, eles falaram que o jogo, eles têm muitos planos para o jogo. Eu cortei ali de novo, não tem problema, calma. É, sobretudo para o jogo virar realmente um simcade. Ter as opções para a galera que quer tanto uma simulação, quanto algo casual, né? Mas aqui... Qual? 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 Eu sinto, eu estou muito mais inseguro pilotando esse carro do que os outros. Eu vou tirar agora as ajudas, quer dizer, deixar o traçado, só para vocês darem uma olhada, tá? Configurações, aí tem essa tela nova, bem bonita aliás. Olha lá. Tirar o controle de tração, só nas curvas, pará, pará, pará. Beleza. Estou usando o volante G920. Vamos lá, sem ajuda nenhuma, hein? Uma volta completa, servido de Melbourne, Austrália, sem as atualizações ainda. Efetivamente, não traçam. Se vocês reparem, eu estou bem mais inseguro. A hora do pisar. A pisada está sendo mais cautelosa, olha o pedal acelerador. Vou soltar um pouquinho para não ir no muro. Ok. Trabalhar com o carro. Estou testando a Williams. Depois eu vou testar a... A receita para ver se temos algo muito diferente. Estou renda em um carro. Estou renda em um carro. Iniciar a volta. Uma coisa que me enjoava muito antes era o Halo. Vamos ver se agora ainda dá para tirar. Só a visão, né? Visão na tela. Não, não era aqui não. Onde que era? Deixa eu lembrar. Câmera cockpit. Muito maior das asinhas que a gente tem em volta, dependendo do carro. E a nova volta do Jeff. Não é mais o Jeff, eu acho. Eu preciso tirar esse aviso. Estou vendo já a questão do corte de pulso. Mudou algo, né? Quanto mais estou gostando, mas esse handling, para mim, está um pouco aprimorado, assim. Não sei ainda dizer se está mais fácil, mais difícil. Por mais que eu tenha batido aqui... Opa. Por mais que eu tenha batido, eu sinto que... Está um pouco mais solto. Na hora de virar. E não é questão de acerto. Vamos lá. Podia ter carregado maior velocidade nessa vez. Tem que testar o jogo. Estou sem ABS também. Olha, rapaz. Olha lá. Cortei, já foi. Beleza. Já do louco. Ele já teria dado corte de curva também. Vocês vão reparar que os gráficos não estão tão bons. Está tudo no Ultra. Provavelmente é porque, turma, ele já tinha informado isso para a gente. O que eles querem aqui é testar a jogabilidade. Então, o feedback é nosso. O que está escrito ali em cima é o working progress. Quer dizer, está sendo trabalhado. O jogo ainda vai ser melhorado. Até o lançamento no dia 16 de julho. 16 de julho. É o Notray. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É o Notray. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Calvou. Esse carro está mais solto, mais sensível. Começando a criar confiança, mas olha como lutou massa na minha frente, tem uma velocidade carregada. Já está mais confiante, olha lá, anulou, peguei um pouquinho, meu amigo, um abraço. Acontece, derrapadinha básica, vamos trocar de carro, está no desempenho realista, vamos ver agora com a nossa Mercedes, vamos lá, deu para fazer 1,25, poucas voltas, foi o melhor que deu para fazer brincando aí. Quarta volta. Ok. Enfim. Beleza. Assistência. Deixa eu dar uma volta. Carro. Carro do heptacampeão do mundo, Lewis Hamilton. E olha, o que está tremendo nesse carro, a saída da curva é impressionante. Impressionante. Com o feedback. Está um pouco mais leve ao volante que o Williams. está tremendo muito mais. Curioso. 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 Porque cada carro tem uma característica, projetado por pessoas diferentes. Olha lá, não contou como corte de curva, talvez porque eu soltei um pouco o pé. Agora eu soltei até demais. No fim do dia, eu vou tentar bater esse recorde. Como o carro está derrapando mais, talvez pela potência do cavalo. Esse bando de cavalo aqui. Vou segurar muito mais no braço do que o Williams, rapaz. É o mesmo acerto. Ele está... Nossa, que barato. Ele está deslizando para frente, algo que não acontecia no outro lugar. Não acontecia. Talvez só em primeira lenta vocês podem ver. Colocando na velocidade 0.5, aquele trecho anterior. E algo que mudou também com relação ao rádio aqui, que é muito bacana. O resto do som do jogo vai dar uma diminuída. E agora tem um filtro para a voz do mecânico. Provavelmente foi um report feito pelos pilotos. Quando você aperta o botão do rádio, às vezes, o piloto se foca na voz dele, né? Também. Claro que o som do motor é alto mesmo. Sendo... Perdão. Agora anulou agora. Mas não deu corte de curva naquele primeiro trecho. Eu dei uma cortada. Interessante. Está no rígido. Vou forçar aqui para rodar. Interessante. A gente vê como o carro dá uma deslizada para frente. Isso não acontecia antes, velho. Ele só saiu de frente reto. Agora ele dá umas bambiadas, dependendo de como você freia. Muito interessante isso. A minha impressão é que está mais gostoso de pilotar. Está mais desafiador. Pelo menos o carro da Mercedes. Bobeiei, meu amigo. Bobeiei, bobeiei. Acontece, velho. A gente se erra bem. É uma coisa, olha. Não pode acelerar ali. Não pode acelerar ali. Não pode acelerar ali. Não pode acelerar ali. In ocular de restaurante. Será que vai acelerar ali? Viro. Que joguinal, peeno aí...? Tudo bem? Esse trecho não vai mais resistir no circuito Ainda não é atualizado Ó, agora anulou Deu um lagzinho aqui Perdão Agora outra volta Tem mais sua área tocada O trecho aqui eu estou errado Aqui então, nem se faz Mas vamos recuperar O que eu estou lá fora Aqui eu rodo Aqui eu rodo Ai, 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 ai